Música Onde a luz do turno a tua voz se escondeu Que azulou depois de desaparecer Desde o nada a mim, você amada As coisas que ela viu, já não somos loucos Do que elas deu de tuas cegas Porque é mais muito o que faz parecer E pensar que melhor a pesidade Passei de lembrar de mim Ai merda